Atenção para esta promoção piso Calau Prisma Tipo A, só 8,99 o metro, oferecimento Rei do Piso. E o homem que morreu após tentar roubar um policial militar à paisana aqui no bairro Senador Vergueiro, na cidade de Limeira, na noite deste domingo, é o mesmo indivíduo que no último dia 27 de junho acabou atacando a mãe com golpes de inchada e depois atiou fogo em um carro no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Pedro Galzerano, como foi mostrado aqui no Rápido No Ar. Assim, por informações de populares no local, em princípio, o que nos passaram é que trata-se desse indivíduo. A gente ainda não tem a confirmação por falta de documentação, uma informação exata, mas em princípio, por informações depopulares que trata-se desse mesmo indivíduo. Todas essas informações agora serão confirmadas na delegacia e no próprio boletim de ocorrência, né? Exato. Agora, com todos os dados que foram colhidos, as versões do fato aqui, a Polícia Civil vai proceder à investigação para tentar descobrir quem é esse indivíduo que tentou agredir a policial e sua família. Após a apresentação da ocorrência, foi confirmado que o homem morto pelo policial é Denilson Martins Leme, de 19 anos, morador do bairro Nossa Senhora de Fátima. O mesmo rapaz que há 20 dias quebrou uma inchada na cabeça da mãe e logo em seguida atiou fogo em um veículo. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido Noar.